Fala Americana, bom dia pra vocês. E a questão é o seguinte, um amigo perguntou aqui, estou num conflito entre razão e emoção. Comprar uma Super Meteor 650 ou comprar uma Harley Davidson 883, mais ou menos pelo mesmo preço? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, americano, talvez esta seja uma das perguntas mais recorrentes aqui no canal. Bem-vindos ao canal Moto Diário, vamos fazer esse carro vlog aqui pro trabalho, que eu acho que é uma questão que tem polemizado aqui, pelo menos entre os ou dentre os seguidores do canal Moto Diário, que são os amigos aqui do canal, né cara? Com relação a este novo universo agora que nós temos de, opa, a moto parou aqui, ter uma moto custom zero quilômetro, que custa o preço de uma moto custom usada da famigerada, né, marca mundial aí, Harley Davidson. Mas será que vale a pena ter uma moto usada em detrimento de uma moto zero quilômetro? Porque eu acho que essa é a questão maior aqui. E ele traz um elemento, é o Marcelo Cabral, ele traz um elemento interessante, que o cara me fez essa pergunta via Instagram, ele traz um elemento interessante, que é esse conflito de razão versus emoção, né? Acho que vamos discutir essa história toda nesse nosso carro vlog aqui, porque eu acho que é um assunto pertinente, mas antes quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal Moto Diário aqui tem relevância dentro da plataforma. Então deixa seu like no vídeo aí, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, se você não for inscrito, também impulsiona esse conteúdo nas suas redes sociais, porque ajuda a gente a ser mais distribuído pelo YouTube. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Super Meteor 650, moto apresentada pela Royal Enfield, cujo preço varia aí, né? Ficou a menos de R$ 35 mil, tem a versão mais completa R$ 34,990, você tem a versão intermediária, né? Que seria só com o Cibar, a mais completa é bolha para a blizz e Cibar, intermediária por R$ 34,490, se não me falha a memória, e se tem a versão mais básica, seria a mesma moto, só que sem o Cibar e sem a bolha para a brisa, saindo aí no preço de R$ 32,990, agora me falhou a memória aqui. Não, R$ 33,990, né? E aí a questão é que essa moto, muitas vezes, ela fica na equivalência de preço com alguns modelos da Harley Davidson, como, por exemplo, a Iron 883, né? Que, dependendo do ano, pode ser achada até por um preço menor, né? Pode custar menos que isso. E a grande questão que fica é o seguinte, será que vale a pena, cara? Porque, assim, se você pensar em termos práticos, não vale a pena de jeito nenhum, né? Porque você vai pegar uma moto usada, você vai pegar uma moto que... E esse é o grande problema, né? Você não sabe o histórico verdadeiro dessa moto, né? Quantos donos essa moto verdadeiramente teve, né? Qual foi o tipo de manutenção que foi dada para esse veículo, né, cara? Então, isso tudo são coisas que fogem da nossa gerência, né? Essa é a grande realidade. Mas, quando você leva em consideração o quesito, o quesito, né? Vamos colocar assim, emoção, né? Você simplesmente tem, ou se coloca na situação, você tem que desconsiderar esses fatores que são ingerenciáveis, né? Vamos colocar dessa forma. Porque você quer aquela moto ali, mas você assume o risco, né? Em contraposição, se você coloca na situação de agir pelo lado racional e não emocional, é óbvio que você é a única alternativa que sobra. E é por isso que eu digo que sempre é bom observar os dois lados, emocional e racional. Porque se você atua só pelo lado racional, a única alternativa que sobra é a Super Meteor 650, né? Porque será uma moto zero quilômetro, né? Será uma moto que, consequentemente, já vem com a sua garantia que é fornecida pela fábrica, né? Será uma moto que, consequentemente, né, terá uma mão de obra especializada, né? Óbvio, com pontos restritos também, tá? A gente sabe que a Royal tem 27 concessionárias espalhadas pelo Brasil, tá? Pouco pra caramba, né? Isso vai ter que te fazer viajar pra dar manutenção na sua moto, né? Mas a Harley tem menos ainda. Essa é a grande realidade. Só que a Harley não requer concessionária mais, né? Uma moto que já tá usada, uma moto que já... Você já pode se dar o luxo de fazer a revisão e manutenção fora da concessionária. É porque você não tem garantia nenhuma, né? Pra perder, vamos dizer assim. Enquanto que a Royal Field, né? Pensando pelo lado emocional, aliás, racional, você não pode de forma nenhuma pular nenhuma revisão. Fora da concessionária, você até pode, porque a moto é sua se faz o que quiser. Mas isso vai te colocar na situação de perder a garantia, né? Então essa é a realidade que a gente enfrenta hoje. Só que... Vamos lá, né, americano? Ainda bem que nós somos seres humanos que temos o lado racional e o lado passional, né? Ou emotivo, vamos dizer assim. Porque é o que eu falo, cara. Não adianta nada o cara casar com a irmã apaixonado pela cunhada, né? Não adianta. Vai ser um casamento de merda, vamos colocar assim. E é exatamente assim que eu vejo essa relação de... Ah, será que eu pego uma moto custom usada, Mad Max, né? Como um Iron 883, que vai ser uma moto velha, né? Mas que pode ser uma moto boa, ou será que eu compro... Mesmo querendo ter uma Iron 883, eu vou comprar uma Super Meteor só pelo fato dela ser nova. E é aí que eu acho que tem que ponderar muitas coisas, né? Dentro, oscilando aí dentro de qual vai ser o uso da moto, qual é a real necessidade. É uma moto pra passeio, é uma moto pro final de semana, é uma moto que eu vou usar pra viajar, né? São vários fatores, vamos colocar assim, americano, ou várias variáveis, gosto muito dessa palavra, são várias variáveis que tem que ser colocadas na equação, né? Isso se torna uma resposta extremamente difícil. E eu sei que vai ter gente vir aqui e falar que eu falei, falei e não falei nada. É óbvio, né, que essas pessoas vão fazer isso. Principalmente quando as pessoas têm alguma dificuldade de entendimento, e eu respeito muito isso, né? Ninguém precisa entender tudo que a gente tá falando. O argumento que sobra é esse, né? Que falou, falou, não falou nada. Ou a resposta que eu dou pra isso é o seguinte, ouviu, ouviu, não entendeu nada. É a mesma coisa. Mas essa é a realidade, é uma resposta difícil, né? E é uma resposta que, particularmente, eu como produtor de conteúdo, não gostaria de trazer a responsabilidade pra mim. Eu acho que a pessoa tem que decidir isso aí. Mas, ao decidir isso aí, vários fatores têm que ser considerados. É isso que eu tô tentando dizer com esse vídeo aqui, né, cara? Vários fatores têm que ser considerados, dentre eles, o uso da moto. Que eu acho que é o mais importante, né? Você necessariamente precisa de uma moto que tenha uma garantia. Isso é primordial pra você ter a moto. Você consegue resolver algum problema de natureza maior, caso ele surja numa moto mais velha. Porque aí eu volto, né? Isso se torna um pouco redundante. Eu volto no que eu falei alguns minutos atrás, que é o seguinte. Não adianta casar com a irmã pensando na cunhada. Porque, assim, ó. Se você quer ter uma moto da Harley-Davidson, diga-se de passagem, uma 883, ou uma Dyna, que são motos que giram em torno dessa faixa aí de 30 e poucos a 40 e poucos mil, dependendo do ano da moto, não será uma Royal Enfield zero quilômetro que vai satisfazer. Porque, na sua cabeça, você quer uma Harley-Davidson. Ou você quer uma Triumph, ou você quer uma Honda Shadow, ou você quer um Yamaha Dragster. Então, acho que esse é o primeiro conflito que precisa ser resolvido. Tendo resolvido isso aí, porque isso aí já exclui um monte de possibilidades, né? Inclusive, a possibilidade racional de se comprar uma Super Meteor 650 simplesmente só pelo fato dela ser zero. Porque a grande realidade, se nós colocarmos nos pormenores, as pessoas que esgotaram a pré-venda aí da Super Meteor 650 são pessoas que já, por definição, haviam decidido que, sobre todas as hipóteses, né? A Super Meteor seria a moto deles. Então, acho que essa é a grande virtude dessa história toda. entender que o lado emocional, ele existe e sempre existirá. E você, me conta aí, o que você achou dessa história toda? É muito importante pra nós. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal e impulsione esse vídeo em suas redes sociais. Beleza? Obrigadão pra vocês, excelente semana, excelente segunda-feira e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Tchau, tchau.